É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia. Web rádio. Conexão local. Deus é show. Devocional de hoje. No mundo acelerado em que vivemos, é fácil ficarmos presos nas redes sociais, nos jogos, na música e em todas as distrações que a vida moderna nos oferece. Mas como cristãos, é essencial lembrarmos deste versículo. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A tecnologia nos permite estar conectada ao mundo. Mas às vezes, esquecemos de nos conectarmos com Deus. Ele está sempre pronto para ouvir nossas orações, responder nossas dúvidas e nos revelar maravilhas que vão além da compreensão humana. A oração é a nossa conexão direta com Deus. Conectar-se com Deus não significa que devemos abandonar nossa vida cotidiana, mas sim que devemos incluí-lo em todos os aspectos dela. Ao começar o dia com uma oração, ao agradecer por suas bênçãos, ao buscar sua orientação em momentos de dúvida e ao compartilhar sua mensagem de amor e esperança com os outros, estamos verdadeiramente desconectados com Deus. A medida que buscamos essa conexão profunda com Deus, descobrimos um propósito maior em nossas vidas. Lembre-se sempre de manter essa conexão viva, pois é através dela que encontramos significado, força e alegria em nossa jornada de fé. Conecte-se com Deus hoje e experimente as maravilhas que Ele tem reservado para você. Ore diariamente, dedique tempo todos os dias para conversar com Deus em oração, compartilhando seus pensamentos, agradecimentos e preocupações. Leitura da Bíblia Estude a Palavra de Deus regulamente para conhecer sua vontade e aplicá-la em sua vida. Comunidade Cristã, participe de grupos de estudo bíblico e cultos na igreja para fortalecer sua fé em conjunto com os outros irmãos. Senhor, quero estar diariamente em sua presença. Fala comigo, quero ouvir a sua voz. Guia-me segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mensagem de Fé Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.